E aí Vamos fazer 19 Não Eu queria Eu 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 ganhei de velocidade naquela Era só rolar não é? Qual que trocava? É o que não é? Puta eu marquei tudo Ah, vamos de novo Porra, ah lá, travou Que merda é essa? Ah não, brincadeira comigo Você tá Não, de novo O desespero vai de conta do seu Desculpei 20 Eu poderia ter feito em 10 É 19 Não dá pra fazer 19 É 19 Eu não peguei a desgraça da carta Eu não peguei a desgraça da carta Não peguei nem que tempo aqui mano Uai É 19 Eu teria chego em 19 Eu teria chego em 19 Eu teria chego em 19 Vamos pro próximo Se ele tá nessa escada dele Errei 19 É 19 Olha isso Gente Mano meu Deus E aí E aí Tá 34 E aí mas dá pra fazer em B- todos os níveis dá pra fazer em B- como você não sabe como é funciona a fase você não tá ligado, vamos medir novo pra ver se a gente consegue um tempo mais mais decente ó ó ó viu? vai pegar aqui? fracassei, lindo primeira vez em meu... primeira vez em 12 horas de jogar aqui . 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 O que é isso? meu Deus nossa Foda, foda, foda.